O Parque Harmonia Porto Alegre recebendo com uma calorosa salva de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul. O Parque Harmonia Porto Alegre recebendo com uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul. O Parque Harmonia Porto Alegre recebendo com uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palmas a invernada juvenil do CTG Lanceiros da Zona Sul, que é uma palma de palma de palmas a invernada juvenil do CT Somos nesta rua, nesta lua, Neste modo som que me era, Nava e se esplendou a minha paixão. Nós somos negras, filhas, Alvores, e me dançam. A cidade de meus amores, A fortaleza e verdina, A beira do rio, em meu coração. É pequeno, muito jeito legal, É o mar que as filhas, E o sete e tal, Nas manhas de ruído, Escrena do verão, Passear pelo rio, No alto astral, Quando alegre faz, É o sentimental, Quanto alegre me dá, Não diga ninguém, Quanto alegre me tem, Quanto alegre me amar, A saudade é demais, É o que eu vi, E vem em paz, Ele me derrubou esse, E a vontade que eu vi, Uma nova canção, Por meio que tregui, De andar com os paris, Nas noites de abril, Opa, de repente, Um beijo para ti, Opa, de repente, Não sei te ver mais, Quanto alegre me dói, Não diga ninguém, Quanto alegre me der, Quanto alegre me amar, A saudade é demais, É lá que eu vi, E vem em paz, Opa, de repente, Opa, de repente, A saudade é demais, Opa, de repente, É o que eu vi, E vem em paz, Opa, de repente, Mas, Opa, de repente, Aplausos 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 Amém. 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 E a capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, o Parque Harmonia, recebe com uma calorosa salva de palmas, a Invernada Mirim, do CPG Lanceiros da Zona Sul. Amém. 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 Mas tava um dente do forte, todo o começo do campo, levando minha vandona, o mundo cheio de encantos. E ela voava para o céu tão infinito, fazendo parte dos meus sonhos mais bonitos. E ela voava para o céu tão infinito, fazendo parte dos meus sonhos mais bonitos. O que foi esse bandido, me fez crescer de repente, deixando atrás o meu mundo, pra outro bem diferente. Adeus infância dos meus sonhos, recolhi, sinto saudades dos meus sonhos que eu ergui. Adeus infância dos meus sonhos, recolhi, sinto saudades das meus sonhos que eu ergui. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonho. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonho. Sonho encantado, papéis amados, dias de sonho e dias de sonho. Absalço. Mais esperanças chamadas. Assalço museums como graças. Há tão lettão. Energia… O que é isso? Amém. 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 Se uma vida que eu canto, venho de cima da serra, a pular de galinha e até chegar na minha terra. Amém. 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 O rendido pode, quando eu cresci no campo, levando minha vandona, tudo cheio de encantos. E ela voava para o céu tão infinito, fazendo parte dos meus sonhos mais bonitos. E ela voava para o céu tão infinito, fazendo parte dos meus sonhos mais bonitos. O rendido é esse bandido, me fez crescer de repente, deixei para trás o meu mundo, para onde eu ganho diferente. A doze canção dos meus sonhos devolvi, sinto saudades das pandórias que eu ergui. A doze canção dos meus sonhos devolvi, sinto saudades das pandórias que eu ergui. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci. Sonho encantado, papéis e salados, dias de sonhos que eu nunca mais esqueci.